O toque de quatro já vai! Já! É rap! Isso não é samba! Essa mania vem de Luanda! Tudorão! Sucesso! Sando! 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 É senão! Vete Luanda! Aqui de devora! Aqui da Bahia! Já viram um bode! A dança ficando! A porta é devora! Feche Maria! Isso não é rap! Isso não é samba! Essa mania vem de Luanda! Isso não é rap! Isso não é samba! É o nosso Salvador! Jovem aí! Feche Maria! Contouro! Você vai assim! Contouro! Você vai assim! Isso não é RAP! Isso não é samba! Essa mania vem de Luanda! Isso não é rap! Isso não é samba! Essa mania vem de Luanda! Bravo!!! Você vai e é assim, você vai, você vai e é assim, você vai e é assim Você vai e é assim, você vai Com o Puro Bahia, tem sujeito do nosso jeito Comanda, irmãos E assim Cabe sem iluanda, rite de aguarda, guia na Bahia Já viro mora, tanta brincada, poder na moda, beijemaria, erros a nós Isso não é rap, isso não é samba, essa mania, erros a gente não anda Isso não é rap, isso não é samba, essa mania, erros a gente não anda Vai, vai, vai Você vai e é assim, você vai e é assim, você vai e é assim Você vai e é assim, você vai e é assim, você vai e é assim Isso não é rap, isso não é samba Essa maninha de lua Isso não é rap, isso não é samba Sai pro show que eu quero ver isso, não vou atuar Futuro, futuro, coisa linda Você vai assim, você vai assim, você vai assim Futuro, 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 futuro Você vai assim, você vai assim, você vai Futuro, futuro, futuro Você vai assim, você vai assim, você vai Futuro, futuro, futuro Você vai assim, você vai assim, você vai assim, você vai assim Futuro! Eu vou ouvir os aplausos!